Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, viventes e conhecidos deste magnífico mundo. Estamos de volta a mais um episódio do meu podcast de Circo Rupor. Oi, meu nome é Catarina e hoje temos mais um tema que tem sido super falado nos últimos tempos. A imigração. Antes de continuar, não quero mais voltar a relembrar, não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, e ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos episódios. Para além disso, deixem um comentário, um like e partidem com os vossos amigos para assim chegarmos a muitos mais. Portugal é um país de imigrantes. Após um pico nos anos 60, a imigração acalmou com a queda do Estado Novo, contudo, a tendência viria a inverter-se, acentuando-se na última década. Em 2020, apesar de o número de pessoas a sair do país ter estado a diminuir, desde o recorde de 2014, onde foram cerca de 134 mil, ainda assim, nos últimos anos foram quase 70 mil os portugueses que emigraram. E na saúde a tendência é semelhante. Quem é que nunca pensou nesta possibilidade? A falta de oportunidades laborais, a ausência de uma progressão na carreira e os baixos salários, são os motivos mais vezes referidos pelos profissionais para motivar esta resolução. Segundo dados da Ordem dos Enfermeiros, desde o início da pandemia, já foram cerca de 2.143 os pedidos de declarações para exercer no exterior. Foram 1.230 em 2020 e 930 em 2021, principalmente no segundo semestre do último ano, altura em que os nossos alunos de enfermagem terminam o curso e saem para o mercado. Importa referir que no último ano o número total de enfermeiros que manifestaram a intenção para emigrar corresponde a cerca de um terço dos novos enfermeiros formados anualmente pelas escolas portuguesas. O destino mais escolhido é atualmente a Suíça, Espanha e o Reino Unido. E, em último, também um pouco os Emirados Árabes Unidos. Mas para nos falar um pouco mais sobre esta realidade e partilhar a sua experiência, temos connosco a enfermeira Marta. Emigrar é o seu nome do meio, isto porque ela fez sempre isto à vida. A Marta é enfermeira, licenciada pela Escola de Enfermagem do Porto há seis anos e a sua vida profissional foi sempre feita fora de Portugal. Logo que termina a licenciatura, Roma, a Inglaterra, onde trabalha no serviço de medicina e nos cuidados intensivos do Hospital Royal Brompton. Mas em 2018 muda de direção e decide mudar-se para a Suíça, onde trabalha primeiramente no Hospital de Montreux e atualmente presta cuidados de enfermagem no serviço de cuidados médicos ao domicílio em Morges. Com o lágrima sempre como pano de fundo, estabeleceu-se em terras helvéticas para construir a sua vida. Mas se entende que podia dar mais aos seus compatriotas e colegas, criou um espaço na internet que tem como título Informagem na Suíça, onde partilha diversas informações sobre o que fazer e como fazer para chegar à Suíça e poder trabalhar lá. E assim partilha curiosidades sobre o estilo de vida Suíça. Bem-vinda Marta, obrigada por teres aceito o meu convite e por poderes dar a todos o teu projeto, a tua história de vida principalmente pelo mundo e por ajudares os profissionais de saúde a estabelecerem-se e a perceberem melhor os costumes e as práticas de vida helvética. Assim, acho que tudo se torna mais fácil. Olá, Cadeira. Muito obrigada. E olá a todos que me estão a ouvir. Obrigada eu pelo convite, é com muito gosto que estou aqui para falar um bocadinho da minha experiência, que como tu disseste, sempre foi fora, não é? Hoje estou aí em Portugal, mas desde mal acabei de cesentura e migrei. Portanto, é com muito gosto que partilho a minha experiência aqui com todos, mas também na minha página de Instagram, conforme tu disseste, na Informagem na Suíça. Sim, foi através dela que eu te conheci, que eu acabei por perceber que tinhas feito esta ajuda a todos os que estão fora e que decidem rumar fora de Portugal, não é? Para criarem a sua vida lá fora, porque por um motivo ou outro assim o decidiram. E eu pergunto-te logo assim já à partida, como é que foi isto de... Como é que iniciaste esta tua viagem? Como é que foi este teu percurso? Olha, eu quando estudei a Informagem no Porto, não é? Eu desde sempre quis ter uma experiência internacional, pela experiência, porque eu enquanto estudante tinha feito Erasmus em Espanha, em Múrcia, e portanto postei muito dessa experiência internacional, e por isso sempre quis ter essa experiência também enquanto enfermeira já formada. Ao mesmo tempo, tinha um objetivo muito claro... Desculpem. Ao mesmo tempo, tinha um objetivo muito claro, que era trabalhar... Eu queria trabalhar num serviço onde eu pudesse pôr em prática ao máximo os vestimentos de Informagem que eu tinha aprendido na Escola de Informagem, na ESEP, e então eu decidi que o serviço ia ser medicina, e eu queria trabalhar num hospital público. Na altura, já era difícil para conseguir arranjar um trabalho sem termo, e a verdade é que as empresas de recrutamento enquanto estavam em força em Portugal a recrutar, portanto era muito fácil, nós podíamos escolher o hospital, a cidade, etc. E portanto eu decidi escolher Bournemouth, no Sul, como tu bem disseste, identifiquei muito, eu tinha também hipótese de ir para Southampton, ou para Portsmouth, e então identifiquei-me logo quando comecei a pesquisar pelas três cidades, eu tinha amigos e colegas em Southampton e em Portsmouth, e depois identifiquei-me logo com Bournemouth, mas não tinha lá ninguém. Então fiquei um bocadinho imprecisa, não sabia qual é que havia de escolher, não é verdade? Só quando eu pesquisei, não me identifiquei nada com a cidade, eu te eliminei logo, e fiquei então entre as duas, de Bournemouth, eu identifiquei muito que tinha umas praias que pareciam o Algarve, e aquilo parecia que me fazia sentir em casa, só de pesquisar, já me via lá morar, mas não tinha lá ninguém, enquanto que Portsmouth tinha lá algumas pessoas, e então decidi marcar as entrevistas para estas duas cidades, e disse, é o destino que vai decidir, a primeira é onde eu ficar com o emprego, a primeira é que eu quero. E, portanto, fui à entrevista de Bournemouth, e depois ia a entrar no carro para a entrevista para Portsmouth, que, portanto, tinha sido antecipada, e o meu telefone toca, e dizem-me que conseguiu o emprego em Bournemouth, portanto, eu já nem sequer pensei duas vezes, nem sequer fui para Portsmouth. E a verdade é que passado algum tempo, fiquei um bocadinho passado quase três anos de lá estar, começou o Brexit, amigos a saírem, e eu fiquei um bocadinho cansada também, porque onde eu morava não conseguia ter voos diretos para ir a casa. Então decidi fazer uma pausa na vida de imigrante, ir para Portugal, e depois decidi então vir, começar o processo na Portsmouth e vir para a Suíça. Ora, muito bem. Mas isso foi uma, essa tua vontade foi uma realidade conjuntural, conjuntural de saíres, ou empurrada um bocadinho pela conjuntura nacional que se vivia na época, de falta de trabalho, de contratos definidos, mais seguros, menos com um termo tão definido, porque havia muito trabalho precário. Foi mesmo isso ou havia essa já aventureira, essa aventura já vinha lá no sangue, e tu talvez mesmo era mortinha para sair? Há um bocadinho dos dois, mas talvez no início mais este espírito de aventureira e ser curiosa e gostar de conhecer o mundo e novas culturas. Atualmente é mais pela conjuntura, se eu faço a comparação entre quando eu fui para a Inglaterra e agora, agora neste momento eu estou fora pela conjuntura e pelas condições que o país não nos oferece. Eu acho que sim, eu acho que mesmo que eu tivesse todas as condições para ficar, que eu teria ido na mesma, simplesmente por um período de tempo limitado, não é? Claro. Para viver uma experiência e... Então como é que foi isso, como é que te sentiste em Inglaterra? Quais foram as maiores dificuldades que te sentiste quando chegaste a esse país diferente? Olha, a maior dificuldade foi logo assim caras a língua, porque quando eu fui não era obrigatório fazer nenhum exame ainda, hoje em dia é, e eu sempre estudei inglês na escola, sempre fui boa aluna, portanto eu nunca pensei que fosse uma necessidade, portanto eu só fui, nem pensei nisso, e a verdade é que a primeira passagem de tudo que eu assisti foi o choque total, eu só pensei, oh meu Deus, eu não percebo nada que eles estão a dizer, como é que eu vou ser enfermeira, porque eu nem sequer percebo o que é que os doentes têm, e decidi, bem, vou pegar num processo de um doente, porque se calhar escrito percebo melhor, e de facto reparei que eles usavam imensas siglas para tudo, e abreviaturas, e eu pensei, oh meu Deus, isto aqui também não me está a ajudar, então esse choque foi realmente a parte mais difícil, e depois perceber que por muito bom que sejamos numa língua, num idioma, cada sítio tem as suas expressões e o seu sotaque, e portanto este choque acontece sempre, por muito bem preparados que estejamos, há coisas que nenhuma escola ensina, porque é muito próprio daquele sítio onde nós estamos, é quase um bocadinho nós, quando eu digo sempre isto, sempre este exemplo, que é quando na Madeira ou nos Açores, quem está no continente e ouve esse sotaque, às vezes nós já temos alguma dificuldade de se calhar em perceber certas palavras, e são os portugueses. É verdade, às vezes aparecem as legendas por baixo das pessoas, portanto, não é? Exatamente, e é a nossa língua, portanto, imaginemos ir lá para fora e ser outro idioma, portanto, isso foi o primeiro choque, e diria que talvez, mas pronto, mas depois com o tempo tudo se ultrapassa, tudo se aprende e tudo rola. E então, e essa maior dificuldade, então, qual foi a maior vantagem de ter ficado algum tempo em Inglaterra? O que é que tu sentiste que conquistaste lá e que ganhaste com essa tua experiência de passagem pelos países da Inglaterra? Sim, olha, o que eu ganhei foi, sem dúvida, a minha independência financeira, não é? Foi também um orgulho enorme, porque depois de ultrapassar todos aqueles obstáculos, eu continuei lá, e, portanto, foi também, foi muito gratificante perceber a mulher resiliente em que me tornei, não é? Com estas experiências que tenho tido. Ao mesmo tempo, também foi muito bom no sentido de abrir horizontes e conhecer, estar aberto a novas culturas, a novas pessoas, a novas formas de viver e de estar, isso também foi muito enriquecedor, porque realmente a Inglaterra tinha as pessoas de todo o mundo, e foi muito interessante perceber as diferenças entre cada cultura, e também, sem dúvida, a nível profissional foi muito gratificante, porque a Inglaterra investe bastante na formação contínua dos enfermeiros. Portanto, nós tínhamos muitas formações ao longo do ano, e isso foi, sem dúvida, uma mais-valia para ganhar prática clínica durante este meu percurso, e foi, sem dúvida, uma ótima opção. Se bem que a Inglaterra tem um modelo um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados cá em Portugal, não é? Isso fez-te alguma confusão, porque aquilo que nós aprendemos na escola, quando saímos da licenciatura, tem um modelo, não é? Que é o nosso, português, da forma como depois nós vamos fazer a prática da enfermagem no dia-a-dia, e a Inglaterra é um pouco diferente. Queres partilhar também um pouco essa experiência? Claro, é assim, ao início, é verdade, a Inglaterra é diferente porque a nossa licenciatura, comprensivamente a Inglaterra, tem uma componente de prática muito grande. os alunos da Inglaterra para já, o curso é de menor tempo, é de 3 anos, e depois os alunos não podem praticar, os alunos podem fazer cuidados de base, mas depois, mesmo preparar a medicação endognosa, eles não podem. O que acontece é que, quando saem da escola de enfermagem, eles não estão minimamente preparados a nível técnico e prático para executar os procedimentos de enfermagem. Então, o hospital paga os cursos, por exemplo, nós quando lá chegamos, para podermos dar medicação oral, temos de fazer uma ronda por todos os pacientes, por exemplo, uma manhã, não é, com a enfermeira-chefe do serviço, em que ela vai connosco e depois tem de assinar um papel a dizer, ok, esta enfermeira é segura, pode dar medicação oral. Mas uma coisa para a medicação endognosa, para pôr um catéter, temos de fazer um curso de uma manhã, como é que se faz um catéter e depois temos de ter 3 pessoas a assinar e a validar que já sabemos pôr um catéter, e a partir de aí pôr um catéter, já podemos pôr catéteres. Portanto, é um bocadinho assim que acontece, por exemplo, aconteceu uma vez, quando eu estava a trabalhar, estava a trabalhar e eu das enfermeiras era a única que tinha os papéis assinados para dar medicação endognosa. Então, eu tinha que fazer os meus medicamentos, tinha que preparar e administrar os meus medicamentos e os meus colegas, porque não é que eles não soubessem fazer, porque eles já tinham aprendido isso na escola, na formação deles, porque eles não eram ingleses, mas não tinham ainda esses papéis assinados. Portanto, isto ao início é um bocadinho limitador e pode ser um bocadinho frustrante. Mas ao início, depois de estarmos lá, tudo passa e são os obstáculos e não é bem o que eu quero dizer, mas são as etapas iniciais que todos passamos, mas é só o início e depois tudo passa e tudo volta ao normal ou ao mais parecido connosco, na verdade. Tu tiveste depois uma experiência também nos cuidados intensivos, não é? Que te deu alguma bagagem. E como é que foi essa experiência pelos cuidados intensivos? O que é que tu sentiste como enfermeira de cuidados intensivos fora do teu país, não é? Olha, eu nunca tinha estagiado, curiosamente, nos cuidados intensivos, nunca tinha tido nenhuma experiência nos cuidados intensivos, mas não sei porquê sempre quis ir lá parar. E realmente a escola foi um crescimento a nível profissional, mas também a nível pessoal. Nós, era um serviço ainda com bastantes camas e nós tínhamos muita formação contínua, tínhamos inclusive duas enfermeiras que eram responsáveis pela nossa formação e que vinham ter connosco e diziam, olha, o que é que não te sentes tão à vontade, o que é que gostavas de aprender, o que é que gostavas de melhorar e organizavam dias de estudo em que ou traziam outros profissionais de saúde, como fiz e aos médicos, para nos falar daquele tema, ou elas próprias nos ensinávamos de ter sido usado muitas máquinas, não é? Uma máquina que nós não sabíamos muito bem ainda mexer com aquilo, elas traziam uma máquina e fazíamos um dia sobre isso. Por isso, realmente deu uma bagagem muito grande e depois uma distúrbio emocional também, porque os cuidados intensivos é um serviço onde as pessoas, onde há muitas mortes, não é? Então, lidar com essa realidade foi do bom início, porque na verdade nunca estamos preparados para isso e conseguir separar a vida profissional da vida pessoal e não levar isso para casa foi realmente um desafio e normalmente eu tive muita sorte com a equipa onde calhei e nós usávamos muito o humor e a boa disposição para ultrapassar os desafios do dia-a-dia, porque é realmente um serviço bastante pesado também a nível emocional. Então depois, depois dessa experiência desafiante, vens a casa, recuperas as forças, pegas nas malas novamente e decides ir para a Suíça. E porquê a Suíça? Porquê voltares assim depois para o centro da Europa, vindo de uma ilha, de um país periférico como nós, como somos nós Portugal, e de repente vais para o centro da Europa. O que é que te levou a isso? Olha, eu quando saí de Inglaterra, eu, conforme já disse no início, eu estava muito cansada das viagens também que eu fazia para ir a casa, porque eu tinha que ir sempre para Londres. Portanto, eu estava no sul e eu demorava um dia inteiro a chegar a casa, muitas vezes fazia a viagem de noite até Londres, cheguei até que dormi no aeroporto e, portanto, aquilo tornou-se bastante cansativo. E eu, então, decidi fazer uma pausa e, das duas, uma, ou ia para a Inglaterra, mas para uma cidade onde tivesse um aeroporto com voo direto, deixo já aqui uma dica para quem está a cansar-se gigante, que escolham cidades onde tenham voos diretos para a vossa casa, porque senão torna-se bastante cansativo. Ou, então, iria para outro país. Em outro país decidi, então, a Suíça, porque tinha lá a minha mãe, não é? O que foi uma grande ajuda, mas, ao mesmo tempo, porque era um país onde eu tinha um salário melhor, onde eu tinha uma melhor qualidade de vida, até porque o clima na Suíça, no verão, é muito melhor do que em Inglaterra. A gente sabe que não há, assim, tanto sol nem tanto calor como em Portugal, não é? Na Suíça, pelo menos, isso há. Há muito sol e muito calor, o mês de Agosto aqui é insuportável. E, então, e também, a nível do poder de compra, porque aqui acaba por ser superior comparativamente a Inglaterra. Ao mesmo tempo, estava perto de um aeroporto, eu moro perto de Los Angeles, portanto, tenho um aeroporto em Genebra, que é 40 minutos, portanto, posso ir de comboio, posso ir mesmo de carro, é muito mais prático, não demoro um dia a chegar a casa, nem pouco mais ou menos. E, depois, por todas as vantagens que a Suíça tem, não é? É um serviço extremamente organizado, é um serviço onde há progressão salarial também, todos os anos o nosso salário é aumentado, e é um país onde existe progressão de carreira, aqui as especialidades são valorizadas e aqui há possibilidades de fazer uma formação noutra especialidade, numa especialidade, na verdade, e muitas vezes paga pelo empregador. Sim, sim, diz. Isso depende sempre das necessidades de empregador, não é? Mas posso dar um exemplo agora, onde eu trabalho, tenho um colega que trabalha comigo, ele é informeiro generalista, mas gostava de ser informeira em saúde mental, estão a precisar de uma informeira em saúde mental e, portanto, vão, ele vai fazer a sua especialidade e vai ser paga pelo CMS, portanto, pelo meu trabalho. Portanto, e mais importante do que isso é também o facto de ter um contrato sem termo, aqui, é muito fácil conseguir trabalho e realmente não tens o contrato sem termo, trabalho fixo. Sim, não há aquela volatilidade, de repente eu vou terminar o meu contrato e não vou saber para onde é que vou, eu vou ficar sem o meu salário, que é muito fundamental para a minha vida, não é? E isso é importante. Exatamente. Eu ia-te perguntar, então, se de repente eu decidisse ir para a Suíça, que processos é que eu devo iniciar? O que é que me, por onde é que eu devo começar? Porque, como é que faço? Diz-me tu, assim, para quem não sabe nada. Olha, para já tens que pesquisar sobre o país, porque uma das coisas fundamentais é estudar o idioma e na Suíça tens quatro idiomas, não é? E então, para já, é escolher o idioma e também a cidade para onde tu queres ir. Se tu vieres, escolheres, imagina, eu gosto mais da parte francesa, então vais ter que estudar o francês, eu gosto mais da parte alemã, então vais ter que estudar o alemão, se eu gostar mais da parte italiana, então vais ter que estudar o italiano. Por isso, o fundamental é, para onde é que eu vou? Uma vez que escolhes para onde é que tu vais, é que começas a estudar a língua. No decorrer desse processo, tens de iniciar o reconhecimento do diploma na Cruz Vermelha Suíça, queres dizer que a Cruz Vermelha Suíça tem que atestar que realmente a tua formação enquanto enfermeiro cumpre com os requisitos e com os estandartes suíços, normalmente nós, em Portugal, não temos problema nenhum, cumpre sempre, mas temos de passar por esse processo, a nossa formação é reconhecida aqui, sem dúvida nenhuma, e portanto tens de começar um processo longo e burocrático através da Cruz Vermelha, hoje em dia isso começa-se online, é muito prático, digitalizas os documentos e envias, e portanto no decorrer deste processo, um dos documentos que vai ser pedido é um certificado do nível B2, no mínimo, do idioma, e portanto o que vais ter que fazer é um exame ou de francês, ou de alemão, ou de italiano, um exame que seja reconhecido por eles, portanto existe uma lista, não em qualquer exame como antigamente, eu, por exemplo, no meu caso, para o francês eu fiz o TCF, e depois em todas as componentes desse exame vais ter que ter o B2, e depois vais ter que ter de traduzir os teus documentos que eles te vão pedir e autenticá-los também, e depois tens então o teu reconhecimento terminado, podes então começar a enviar a tua candidatura e tentar encontrar trabalho aqui. Ok, e eu posso fazer candidaturas espontâneas? Ou não, eu tenho que me submeter a uma agência? O que é que eu tenho que fazer? A seguir a esse passo? Passo tudo isso e estou por pronta para me mudar de armas e bagagens? Espera-se isso no caso, estamos a falar? O que é que eu faço a seguir? O que te fazes a seguir? Para concluir para ofertas de emprego, tu tens várias opções, aqui também se usa muito candidaturas espontâneas, podes ir diretamente, por exemplo, escolher-se a cidade para onde queres ir, identificar-se com aquela cidade, queres ir morar para lá, então começas a pesquisar o hospital, as clínicas, largas, domicílios que há naquela zona, e podes entrar diretamente nas páginas daquele hospital ou o que for, e tem sempre lá um separador com as oportunidades de emprego. Portanto, podes começar por aí, existe um site que eu também já fiz uma publicação sobre isso, o site que eu consegui, por onde eu consegui arranjar emprego, que se chama-se jobup.ch, que tem lá imensas ofertas de emprego do sempre, portanto podes começar por aí. Relativamente a agências, também muita gente me pergunta aí se vou por agência ou não vou por agência. Para a parte alemã, há algumas agências que recrutam, efetivamente, para a parte francesa não há tantas. Se me perguntares assim, eu preciso de uma agência para ir para a Suíça? Não, não precisas, eu sou prova, não é? Eu fiz tudo sozinha e estou cá. Dá mais trabalho? Dá. Eu tive as duas diferenças, portanto eu fui para a Inglaterra por uma agência, e portanto isso ajudou-me a perceber os meus primeiros passos e mesmo a nível dos documentos que eu precisava, etc. Isso foi um apoio. Apoio esse que não tive aqui na Suíça acabou por demorar mais tempo. Portanto, é uma escolha um bocadinho pessoal, mas a partir desses pessoas seguirem a minha página e os passos que eu dou, não precisam de uma agência, conseguem fazer as coisas sozinhas. Eu tenho a certeza que toda a gente vai ver a tua página, até por curiosidade, para saber como é que eu posso fazer se eventualmente eu quiser ir. E portanto vão lá ter os passos. Aliás, a Marta tem uma vantagem, ela tem aquilo tão, tão explicadinho, que é mesmo muito fácil. Ela tem uns posts para isto, tem uns posts para aquilo, tem umas coisas, é ótimo, ótimo ver. Eu estive lá, quase que me sentia já à vontade para ir. Não, não, estou a brincar, mas é muito, muito fácil. Portanto, se tiverem essa vontade e se tiverem com alguma dúvida, podem sempre ir lá pesquisar, que está lá tudo muito, muito bem claro. E depois, a Marta também tem uma coisa gira, que é, não faz só comentários ou explica-vos como é que vocês podem chegar na assistência para trabalhar. Ela também vos explica um pouco sobre curiosidades da vida helvética, o que é muito engraçado. Eu achei muito curioso, porque ela, por exemplo, partilhou uma coisa sobre as caixas do correio, que eu achei muito giro. Mas queres-nos explicar, porque é mais fácil ser tu a explicar do que eu. Sim, eu acho que, lá está, nós quando vimos para um país, só quando cá chegamos é que temos noção que há coisas, claro, há pontos que se tocam com a nossa cultura, há coisas similares, mas depois há uma enorme diferença entre, às vezes, coisas tão básicas como uma caixa de correio, e nós nem sequer pensamos nisso. E eu adoro perceber estas diferenças entre países, entre culturas, e é um bocadinho por esta minha curiosidade e por este meu interesse que eu também acho que levo isso até às pessoas que me seguem, porque acho que é muito giro. E neste caso particular das caixas do correio, eu acho o máximo, porque realmente aqui as caixas do correio tens um compartimento para as cartas, simplesmente, não é? Um compartimento para, em baixo, para encomendas de pequeno volume. O que significa que, quando tu encomendas qualquer coisa, mas não estás em casa para receber, não há problema, as pessoas, o correio simplesmente deixa na tua caixa de correio, naquele compartimento mais volumoso, não é? E tu, quando chegás a casa, vais lá, recordas a tua encomenda e é super prático, assim como há muito hábito, olha, ainda agora, por exemplo, preciso uma encomenda e o que é que eu tive que fazer? Tive que preencher um formulário para eles me deixarem em encomenda à porta do meu apartamento. Ou seja, eu não tenho que estar preocupada em estar em casa, eu dou-lhes o código da entrada, não é? E eles sobem e deixam a porta do meu apartamento e eu, quando chegar, cheguei, tenho a encomenda ali. Porque ainda há muito, na Suíça ainda há muito, neste sentido, a base da confiança, ainda se confia muito nas pessoas, não é? Se lá em Portugal nós diríamos, ah não, mas depois eu chego e a minha encomenda já lá não está, já alguém arrouca, não é? Migrou também, migrou. Mas na Suíça ainda se confia muito na palavra e nas pessoas e é uma coisa também que eu admiro muito aqui e pronto, e são só curiosidades que eu partilho porque eu acho muito interessante. Tens alguma história que possas partilhar connosco, assim, uma curiosidade, uma aventura que te tenha acontecido nestas últimas andanças pelo mundo e que tu gostasses de partilhar, mais que não seja para dizer, por favor, não façam isto? Ou então, olha, isto correu mesmo bem, façam porque resultou e, apesar de não saber, até foi uma boa experiência. Há alguma experiência que tu tenhas? Olha, eu acho que, assim, as experiências mais caricatas, que é com o idioma, não é? Às vezes palavras que para nós são tão óbvias porque são muito parecidas ao português e a verdade não tem nada a ver e nós a tivemos a um significado completamente diferente. Assim, de repente, não me estou a lembrar de uma história especificamente comigo, mas lembro-me, por exemplo, com a minha mãe, na verdade, porque ela uma vez parou para pedir indicações e a pessoa que estava do outro lado disse-lhe, ah, você não está ali a ver o fã? E para a minha mãe fã era fogo, não é? E a minha mãe olhava e dizia, mas eu não vejo fogo nenhum, você não vejo fogo nenhum. E a conclusão, quando precisamos de fã, significa semáforos, só que não tem nada a ver com fogo. E são estas galinadas que nós, quando não sabemos a língua, damos e que realmente... E a mesma coisa, por exemplo, comigo, uma vez eu estava à procura do supermercado e vi um treino dizer Carrefour e eu pensava, ah, Carrefour, então, afinal, aqui é o supermercado Carrefour e eu olhava e não via Carrefour nenhum, ou não via-se o supermercado e quando, uns dias mais tarde, uma perspectiva de Carrefour fica rotunda, porque não tem nada a ver com o supermercado, embora também haja, em França, neste caso, o Carrefour. E pronto, isto são sempre histórias caricatas que uma pessoa passa com o idioma, questões e palavras que parecem tão óbvias, portanto, o óbvio não é assim tão óbvio. Não é assim tão óbvio, é verdade. Olha, e óbvio, óbvio é perceber, ou percebeste qual é que para ti é a grande diferença entre a Inglaterra e a Suíça, para ti. Se foi muita diferença, foi o quê mais? As pessoas? Para além do tempo que tu já falaste, que a Suíça tem um melhor clima, o que é que foi mais diferente ainda para além disso tudo? Olha, para já, a parte positiva é o poder de compra. Aqui na Suíça, eu tenho sempre muita preocupação, quem me contacta, e eu tenho sempre a preocupação de dizer, por favor, não se iludam, não pensem que vêm para a Suíça e vão ganhar rios de dinheiro e vão ser ricos. Enfermeiro é mal pago em todo mundo. E na Suíça não é diferente. Portanto, apesar disso, apesar de sermos mal pagos aqui também, é um mal pago que compensa, porque efetivamente aqui eu tenho outra qualidade de vida que a Inglaterra não tinha, porque lá está, a Inglaterra também somos melhor pagos em relação a Portugal, mas também não somos assim tão bem pagos quanto a Suíça. Não se iludam, mas efetivamente, por exemplo, aqui tenho uma qualidade de vida diferente. Tenho meu carro, a Inglaterra não tinha carro, não é? Aqui tenho carro, e também agora, por causa do meu trabalho, trabalho com os estudados ao domicílio, mas já antes de trabalhar já tinha. E, portanto, isso também… E, ao mesmo tempo, o poder de compra aqui, apesar de tudo, os salários acabam por ser maiores e acabamos por conseguir poupar mais e ter um poder de compra diferente. Na parte negativa, a integração aqui a mim custou muito, porque efetivamente foi uma experiência totalmente diferente, não é? Quando eu fui para a Inglaterra, eu fui para uma residência, para a residência do hospital, onde toda a gente era da minha idade, estavam pessoas na minha fase da vida, foi muito fácil conhecer pessoas, muito fácil fazer amigos, eu tinha uma vida social muito ativa. Aqui na Suíça, também tive um bocadinho de azar, é certo, porque apanhou esta época aqui do Covid, não é? E, então, isso dificultou um bocadinho o processo, mas é verdade que aqui as pessoas são mais, um bocadinho mais fechadas, um bocadinho mais, cada pessoa na sua bolha, na sua vida, e, portanto, acaba por ser mais difícil fazer amigos e ter uma vida social ativa. Depois, é algo que vai um bocadinho de cada pessoa, não é? As pessoas podem se inscrever em atividades, existe um grupo que é o Internations, que faz imensos eventos para imigrantes, então vai um bocadinho da pessoa de tomar a iniciativa e dizer ok, agora quero-me integrar melhor, vamos então fazer isto. Mas lá está, com o Covid, tudo dificultou um bocadinho e, portanto, para mim, o ponto negativo em relação a Inglaterra foi, sem dúvida, a integração. Que, para não desanimar quem nos está a ouvir, não quer dizer que uma pessoa não se integre aqui, e nós integramos, simplesmente demora mais tempo e requer que sejamos mais proativos. Em Inglaterra é tudo muito fácil, aqui não é assim tão fácil, nessa parte. Por causa disso também, desculpa, só agora pegando aqui na tua ideia, foi por causa disso que também decidiste criar esta tua página do Instagram e partilhar com os outros essas informações. Foi daí que veio essa necessidade? A necessidade surgiu porque, para já, quando eu vim, gostava muito de ter tido uma página como a minha e uma enfermeira com quem falar e ter esse feedback, e não tive. Acho que ajuda muito. E depois, eu comecei a ter muitos contactos, na verdade, de pessoas que eram através de uma página de Facebook, que existe, a Enfermeiros Portugueses na Suíça, da qual eu atualmente sou moderadora, mas a página já existe há muito tempo, muito antes de eu cá estar. Faz o favor de publicitar também. Hoje estamos aqui para ir. Não, pode ser uma ajuda, a verdade é que há muitos enfermeiros que querem vir para cá e também usam essa página para colocar questões diretas e os colegas respondem sempre. Tem sido uma página relativamente pautada pela entreajuda, o que também é muito bom. Mas, o que é facto é que, também através desse Facebook, porque eu também vou respondendo aquilo que eu sei e no que eu posso ajudar a responder, comecei a ter muitos contactos a nível privado e também colegas que sabem que eu estou aqui ou amigos e que normalmente indicam, dizem, olha, mas eu tenho uma amiga ou uma colega que está lá quando fala com ela, muitas pessoas vinham ter até mim e tinham muitas dúvidas. E eu comecei a perceber que as dúvidas daquelas pessoas eram as dúvidas que eu tinha ao início e que eram... Eu pensei assim, mas eu estou-me aqui a repetir o tempo todo. Eu não tenho problema nenhum em me repetir, em dar essa informação, mas era tão mais prático se eu tivesse um espaço onde eu pudesse reunir a informação toda para toda a gente e foi assim que surgiu a página foi realmente pegar nas dúvidas que eu tinha, nas dúvidas que me foram chegando até aqui e compilar tudo neste projeto e, claro, um dos meus desejos é realmente criar uma comunidade de informais portugueses aqui na Suíça e eu já fui dizendo isto às pessoas que me vão contactando que se elas vierem para aqui para a parte francesa que vamos criar um grupo de fiches de pessoas que estão felizes aqui e que se integram e vamos fazer alguns eventos entre nós porque essa parte e esse apoio é muito importante quando estamos emigrados e, portanto, esse é um dos meus grandes projetos que espero muito que venha a acontecer um dia. Eu adoro, adoro a ideia e, por favor, convidem-me que eu também gosto de ir a festas. Ah, mas está convidadíssima. Quem quiser possa juntar a nós. Claro que sim. Olha, fico muito feliz tenhas essa ideia de juntar pessoas e de agregar e de ser um pilar para depois quem vai também estar a sentir-se agradavelmente bem recebido que é muito bom, é muito importante. E como é que tem sido o feedback também porque eu vi, já vi, já chegaste às notícias aí à Suíça que já também a tua página já foi partilhada no jornal e, portanto, tem sido, como é que tem sido, foi uma expectativa que não estavas a contar ou como é que como é que isso surgiu assim? Olha, eu posso ser sincera a página tem crescido e tem se desenvolvido muito rápido e eu não estava a contar eu sabia que o que eu ia fazer era útil mas eu também não estava a contar de ter tantos contactos e de, e muito menos ter um jornalista que me pediu se eu poderia dar essa entrevista, esse testemunho e, portanto, saiu realmente no passado domingo no jornal Tribuna da Geneve e no 24 Horas também e no Le Mata de Irmãos portanto, saiu nesses três jornais e, e eu não, está, esta página está-me a dar muito trabalho porque a verdade é que organizar conteúdos isso é tudo, isso tem muito trabalho de bastidores também, não é? E tu sabes, tu que fazes deste podcast tu sabes que isto parece fácil mas dá-nos muito trabalho há um planeamento que é preciso fazer há conteúdos que é preciso lançar e há pesquisas que também são feitas e, portanto, eu não estava à espera que isto não esteja tanto trabalho porque isto não é a minha área o digital nunca foi portanto, nunca pensei que isto esteja tanto trabalho mas ao mesmo tempo está a ser tão gratificante eu também nunca pensei que fosse tão gratificante porque eu tenho diariamente mensagens de pessoas que me seguem que me pedem dúvidas, conselhos e depois, no final, são sempre tão agradecidas. Ainda esta semana tive uma seguidora que me disse que estava em Portugal mas estava a planear outra vez mudar-se para a Suíça porque ela não era portuguesa e que realmente eu fui o empurrão que ela precisou e que fui a luz na vida dela e não sei o que é. Eu tenho tido muito bom feedback das pessoas que me seguem e é isso que me move na verdade a continuar e a crescer ainda mais e tirar os projetos que eu tenho da gaveta que tenho alguns mas que demoram o seu tempo mas eles vão sair e claro se aparecer num jornal na Suíça tão rápido também nunca nunca estava não estava à espera e fiquei super contente e é realmente muito, muito bom ter esse feedback e é muito gratificante. Claro que sim. E eu dou-te os meus parabéns e claro foi também através da tua divulgação das duas coisas que também cheguei a ti e que espero que quem nos ouça também fique esclarecido com algumas informações que possamos ter ajudado aqui a esclarecer e claramente que se tiverem mais questões vão ter contigo perguntem porque tu estás disponível e estamos aqui prontos todos sempre para ajudar. Por isso e agora olha como eu tenho sempre aqui a minha rúbrica à descoberta também não vamos passar ao lado dela eu quero muito que tu respondas às minhas questões e quero que muito porque eu fico sempre muito muito contente por conhecer não só os projetos mas a pessoa que está atrás deles e isto é simplesmente só umas pequenas questões nada de muito especial mas dão-nos uma indicação de quem é a pessoa como é que é esta pessoa então espero que gostes das minhas questões e olha e vamos lá à nossa rúbrica pode ser? Pode ser vamos lá Ok então verão ou inverno? Verão sem dúvida verão estar em casa ou sair ao ar livre? Sair ao ar livre sem dúvida comida com ou sem picante? Ui não sem nem penso sem branco branco ou tinto? Sangria ou um gin ou um sprit também é uma bebida italiana mas que aqui na Suíça muitas pessoas no verão nem quase a bebida aqui do verão Ok boa isso parece-me bem a coisa que menos gostas? que eu menos gosto ah sei lá eu acho que sou até assim uma pessoa não sei o que eu menos gosto olha de acordar cedo aqui começamos a trabalhar às sete meia da manhã e para mim custa imenso eu sou não sou nada uma pessoa madrugadora de zero e então cedo eu não gosto E então o que é que mais gostas? de estar com a família de estar com os amigos de me divertir e de sair para dançar e de viajar conhecer novos novos sítios novas pessoas Olha o que te tira do sério? Injustiça Injustiça tira-me do sério Olha ir ler um livro ou ir a um espetáculo cultural? Ir a um espetáculo cultural eu prefiro Verdade ou consequência? Verdade Viajar sozinha ou em grupo? Curiosamente nunca vejo sozinha é um projeto que eu tenho também é um desejo que eu tenho portanto vou dizer em grupo porque não sei como é que ia viajar sozinha não pensei para mim ainda mas é uma coisa que gostava de fazer fica o desafio fica o desafio fica o desafio por fim para terminarmos esta nossa bateria de perguntas tornar visível é tornar igual? tornar visível é tornar igual sim acho que tornar visível acaba por dar uma perspectiva que apesar das nossas diferenças e apesar de ser um clichê somos todos iguais apesar de sermos todos diferentes passamos todos pelas mesmas dificuldades todos temos dias bons dias menos bons todos temos obstáculos e portanto todos somos humanos e pessoas apesar de todos diferentes é verdade é muito bem muito bem olha Marta com estas pequenas respostas ficamos a conhecer-te um pouco melhor não é? a enfermeira é autora da página do Instagram a enfermagem na Suíça vão lá perguntem por finalizarmos e para terminarmos eu vou-te deixar um bocadinho porque eu gosto muito de receber essas mensagens dos nomes dos meus convidados e que eles nos inspirem e nos deixem uma mensagem também a quem nos ouve e eu lanço-te esse desafio também qual é a mensagem que tu queres deixar aqui à nossa plateia? olha se estão a pensar em emigrar e ainda têm dúvidas eu proponho que realmente vão com medo mesmo dá medo é normal é desconhecido mas o lema o meu lema é sempre tenho medo mas eu vou com medo mesmo por isso vejam quais são os vossos objetivos pessoais e profissionais o que é que vos move e salvão e depois vocês vão perceber a pessoa resiliente que vocês são se tiverem os vossos objetivos muito bem definidos e vão de certeza conseguir alcançar aquilo que desejam olha obrigada foi um gosto ter-te aqui connosco é muito bom conhecer pessoas para além deste mundo fora que são profissionais de saúde que falam desta viagem que é os cuidados da saúde e esta vida que é cuidar dos outros não é e vou só terminar então o nosso podcast deixando-te aqui uma pequena frase que é de Marcel Proust e que diz a verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens mas em ter olhos novos e assim terminamos aqui a nossa viagem por a viagem pela Suíça e pelo mundo da enfermagem além portas este é o podcast de Círculo Vapor o podcast de conversas soltas sobre o mundo da enfermagem e da saúde terminamos mais um episódio mas não percam porque em breve teremos também mais uma nova conversa até já beijinhos